Impossi, leve o clima, Gelson King Cada hora bebada Tomorrow is not a day, wake up now DJ Castro e promove Tava relaxado com meus camas, rada-me em bochecha e os calambas Conheceram o Mickey, Gelson King, você tem que ajudar o trinta em voo Tenho o lixo, candela, landa, é deferência da banda Tu sei se o demora, mas chega, ardo-se em bochecha Meu camão, desce, dali, vou-te dar uma dica Acá, também desce, talo de bomba, pica Casa, tende-se, samba, levá Me deixa tranquilo, cuido melhor dos meus filhos Até minha mulher do cárion, doem tantos beijos Eu, que só não fumo, peco, me vejo, não me complica O camão, desce, dali, vou-te dar uma dica Anzal, um doré no meu chalé Até me descalou, deixe tudo a boé Fico morelê O meu chanel Se eu sou siente, eu meto stress Isso é minha A gaza me tira na terra Se eu sou siente, eu aumento o stress Isso é minha A gaza me tira na terra Somara, tipo fora, tipo fora, irmão É que minha gaza, fico leguado numa canto, estou numa Somara, tipo se eu siente, eu morro É que minha gaza, fico leguado numa canto, estou numa A gaza me leva em visão Eu fumo e bebo, mãe não sou ladrão Ela me ajuda a ter uma reflexão Como vou cuidar dos meus irmãos Eu fumo, mãe não penso em matar nada Eu também sei pensar, brada Tenho que trabalhar Minha gaza me ajuda a sair dos picos Com ela eu penso em ser rico Ter muito escado em cubicos Eu, quando estou boiada, sou agora, baby Meto todos os meus camones a sorrir Não sou Elias, mas danço capri O dia vai andar na terra Se eu meto o stress Eu meto o stress e A gaza me tira na terra Se eu sou ciente Eu meto o stress A gaza me tira na terra Somara, tipo fora Tipo fora, irmão É que minha gaza, fico leguado numa canto, estou numa legitim absolutamente Meto minha gaza, fico leguado numa canto, estou numa Meto minha goza, fico ligado numa casta ou numa Meto minha goza, fico ligado numa casta ou numa Cancelo e Produções, o blogger que faz sentir o teu sucesso Eu te confirmo, vamos lá caixar Eu te confirmo, vamos lá caixar